e aí galera estamos de volta aqui para mais um gameplay e na game então e na gameplay de hoje galera eu vou tá aqui de galil é isso aí cara galil aqui ó a galil galil e que eu pude perceber na galil silenciador galera quem quer jogar de galil aí quem quer jogar de galil aí coloca um silenciador que você vai evitar beleza a galil ela tem um dano e de 80 e te favorece bastante matar o cara se tiver de perto claro ainda tentei sair velho se tiver de perto claro se tiver de longe você vai tomar aí na você sabe aonde pois é e é isso aí vamos lá vamos de gameplay a galil também tá boa para hs e hoje eu morri varado e também temos aqui com convidado especial aqui o john john dá um alô aí de um john aí participando da gameplay da galil aí no mapa friforal aí e é isso aí galera vamos ver aqui como é que tem que vai sair nesse mapa o que tem de gameplay não gol custe muito friforal pelo fato de dar pelo fato de dar muito e tu cadê o cara o cara vai sair a palavra não pelo fato de dar muito lá e pelo fato de dar muito rápido viu galera usar que aí gosta muito friforal então nem eu nem muito muito e eu não culto muito também não tinha que você tá jogando muito olha um hs que jogar muito friforal porque ai velho tô muito beijo mas aí sim vamos lá eu falei do alcance da galil não lembro se foi mas ela tem um mas ela tem um alcance de e o cara não morre não ela tem um alcance de doze galera alcance muito o bicho falar assim aí 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 tô tomando tiro e aí é um alcance muito lixo viu galera doze não te aconselho a trocar tiro de longe fui jogar aqui de uma volta que fazer né porque o espreito pediu uma volta eu fui fazer para ele porém porém não não foi muito bem nem não saiu da hora só não tem muito pai eu também não quis eu falei vou tentar um procurar o que é tudo escuta tudo bom bem e como é que vai sair Oi e ela tem 650 de cadência tá galera 650 25 balas no pente e aí que vacilo velho a gente dificulta um pouquinho aí a matança beleza mas vamos lá vamos ver se eu não fico de gameplay para de falar se concentra depois porque eu quero ver você me tá de galil porra e vamos lá galera E aí e o t-play é mesmo aí ó pode ver que depois o t-play é muito mesmo e ela tá boa para dar um só cara se sinto mesmo aí velho se é meu Deus do céu não esse cara milagre é isso aí galera vamos lá vamos lá o tanto que tem play a vez e ela cabe todas as modificações beleza galera e aí e aí e o t-play vai morrer de novo porque esse cara não morre ele é o único que não morre para mim a galil eu já tô ficando com ele e ele não quer morrer para mim a galil galera e o cara vir aqui colocar lá e aí e aí sei hs galil galil só dá Hs o de hoje eu tá me perseguindo velho sai do aí você vai acabar com minha game play de onde é uma hs toma hs toma hs tem feita viciada agora na caixa toma mais um hs e depois morreu próximo eu posso morreu e toda depois levou 3 4 seguido você vai ser 5 ai tem erro hs tem feita mais vesgo que sei lá o que e de onde eu de novo aqui na mira de onde eu perdeu dessa vez cara perdeu de onde eu perder o playboy o cara o cara olha aquele cara que me mata toda hora o eita eita to play o cara tirando o céu então não quero não cara ele não me viu carrega 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 a cabeça gás 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 não velho eu tô muito ruim para dar galera se trocar a mira vai ajudar galera vou colocar essa mira aqui vamos ver se essa mira vai me ajudar a dar mais a gás eita me ajudou mesmo a tomar de costa mola galera tem play trocou a mira agora agora tem preta bravo lá e esse tempo aí é vesgo meu deus do céu não sei como é que tem um cara cadê desse e pelo amor de deus lá e tá aí tem que ter e até o cartão e meu daqui este play é muito mesmo com medo dele sair da casinha e aí o meu não mata meu e aí e aí você ir deu um doble e aí você que vou voltar para minha truco que minha truco eu acho melhor joga luto mais um outro luzinho aqui de boa que eu vejo todos os lados todos os lados possível matar esse cara na faca e aí ele tocou minha baioneta meu deus do céu galera que que eu faço com esse cara bora de um bora de um joão a véi morri para o cara meu morri fora de onde um como é que cê tá aí de onde está difícil quando eu vou matar o cara rouba o meu que o meu o rai levei um no final e foi john john meu deus do céu mas é isso aí galera se vocês gostaram da gameplay da galil dê aquele like malu maroto compartilhe curta adiciona os favoritos para você vai estar ajudando o canal a crescer beleza não esquece de curtir nossa fanpage para estar por dentro das nossas promoções depois é festa tenta sempre fazer uma todo mês porém é todo mês que consegue dar uma lupa de dar um tchauzinho aí de onde eu ficou em primeiro olha isso dá um tchauzinho para galera aí de onde eu e é isso aí galera falou fui até mais tamo junto